Tá prontinho pra pular, é um toro atleta, abriu a porteira, vai embora no bipolar, vem na mão dele, vem na mão dele, segura aí Juninho Quaresma! 5.5 seguro, vamos ver agora, abriu a porteira, já autorizou, vai embora, vai embora Alex Marcílio, vai segurando no Highlander, tá trabalhando legal, segurou, tá na sua mão, vai dando tempo aí, palmas a ele Londrina!